Oi gente, acho que o vídeo vai ficar super escuro porque fechou o tempo assim aqui em casa agora e nossa choveu e do nada, tava um sol super lindo e fechou o tempo e choveu pra caramba e agora tá super escuro, apesar de ser tipo 4 da tarde, mas enfim, vai ficar assim, é o máximo de luz que eu consigo gente e eu queria muito fazer esse vídeo, eu quero fazer esse vídeo hoje porque realmente é um vídeo que eu já tava na verdade eu tinha planejado outra coisa pra esse vídeo, eu tinha comentado com vocês como eu queria fazer acabou não dando certo, então eu quero mesmo assim cumprir com um pouco da minha palavra que eu falei no outro vídeo no último diário de gravidez Tô fazendo então um diário de gravidez da semana 31, não, 32, eu tô na 32 semanas agora e o que aconteceu foi o seguinte, era pra eu fazer a Doppler e era pra eu gravar pra vocês a Doppler só que justo nessa Eco eu resolvi testar um outro laboratório de imagens, né, é laboratório? é tipo diagnóstico de imagens, né, esses lugares que a gente vai pra fazer a Eco eu sempre vou em dois que eu conheço sempre aqui da minha cidade, sempre vou nesses dois mas esse eu resolvi fazer em outro e me arrependi pra caramba porque o cara assim, o médico que fez era uma pessoa muito chata, muito, sabe, não deixou gravar, não deixou gravar e ele era muito sabe o que se acha, assim, ele era médico, médico de certo por causa disso, sabe, ai enfim, há tantos médicos que a gente vê por aí que se acham assim o rei da cocada preta, sabe e enfim, só sei que ele, ele foi muito rude, assim, sabe, o tempo inteiro meio rude, assim, sabe tipo, ai, de graças a Deus que eu tô fazendo isso pra você enfim, detestei fazer e é um lugar super conhecido aqui na minha cidade ó, é DAP o nome, DAP tá vendo? e assim, não vou, nunca mais, nossa, e eu nunca tinha ido, tipo, nossa, olha quantos filhos eu tenho eu nunca tinha ido nesse lugar, eu não devia nem ter testado, né, pois é, mas não e daí o cara muito chato, não deixou gravar, não deixou fora que ele fez, né, as imagens porque era Doppler, então ele tinha que fazer as imagens técnicas, né, pro médico pra ver se tava tudo certinho e tal, que era pulsação, eu acho eles fazem daí, é, a pulsação do cérebro, pulsação, não só do coração, né, tipo, sanguínea e tal e essas eram as imagens técnicas e os outros laboratórios faziam as imagens técnicas e também faziam outras imagens pra gente, né a imagem do rostinho, a imagem do pezinho, a imagem, né, extras, assim e apesar da gente ter visto e ele mostrou, ah, aqui é o pezinho, aqui é o bar ele não, ele não deixou imprimir essas imagens então, assim, as únicas imagens que eu tenho são as técnicas, entendeu então, quando eu peguei o exame, eu falei, ah, beleza, vou ver porque na imagem deu direitinho pra ver o rostinho dela, sabe e, só que quando eu peguei o exame, eu vi que ele não tinha imprimido ele não mandou imprimir essa imagem, ele mandou só imprimir as técnicas mesmo, sabe então, assim, não vou mais nesse lugar, sinceramente agora parece que eu vou ter uma só, mais uma eco e essa outra eco eu vou fazer num lugar que eu conheço e que, sabe, não são os médicos que fazem, são os técnicos dali mesmo e te digo, gente, às vezes eles são mais atenciosos, mais, sabe eles ajudam aquele momento, porra, porque é um momento especial não importa quantos filhos você tenha, não importa quantas ecos você faça é um momento especial e você quer ter a oportunidade de ter uma fotinho do teu filho de dentro, né, nem que não diga nada técnico mas uma fotinho bacana e os médicos, acho que, sei lá, essa parte humana dos médicos meio, de alguns médicos, né, eu sei que não são todos mas, é, certos médicos têm essa parte humana, assim, meio esquecida, sabe e, enfim, então eu detestei, além de não ter podido gravar pra vocês então eu peço desculpa eu também fiquei sem as fotinhos, umas fotos bem lindas que tinha aparecido a boquinha dela, o rostinho dela, sabe o narizinho, bem direitinho e ele não imprimiu então, além de não ter me deixado gravar pô, podia até me deixar gravar, pelo menos, né que pelo menos tava na câmera, daí eu podia ter visto e tinha algo daí do rostinho dela, né porque ele nem imprimiu, imprimiu mas, enfim, vai ter mais uma com 36 semanas, ela vai pedir mais uma e daí essa eu vou tentar gravar pra vocês e vou pedir bastante foto, já que daí não vai ter mais eco depois das 36 semanas é, fora isso, a questão técnica tá tudo certinho todas as pulsações estão adequadas tá tudo, tá tudo normal e, algo que na verdade eu já dei já a dica no, no vlog, no último vlog no vlog que eu fiz do Sam's Club quem prestou atenção no vlog notou que eu já falei o nome dela e o nome dela vai ser lembra que eu comentei, eu dei uma, tipo fiz um charme na hora de falar que é o nome de um filme famoso, não sei o que, pois é então o nome da menina, da pequena vai ser Alice e, assim, foi um nome, assim eu falei pro meu marido eu quero que comece com um vogal aí, acho que veio, na hora veio e eu já tinha pensado mas eu deixei também vir dele, né ver as ideias que ele tinha pra compartilhar a minha e a minha era essa Alice também e daí ele do nada falou Alice e eu falei, nossa, certeza então vamos na Alice e... tá passando um carro aí que tá vendendo alguma coisa é, eu tenho meio bronca disso, sabe eu acho que esse tipo de marketing já era sabe, esse marketing de carro somo, assim né, porque é bairro tipo, as pessoas, sei lá às vezes até no cochilo da Elisa sabe, esses carros são muito barulhentos mas enfim é, então vai ser Alice o nome da nova bebê e tá todo mundo muito contente apesar de ter muita coisa que eu tenho que fazer ainda gente, eu ainda não fiz é, vídeo do enxoval porque realmente a gente não decidiu muita coisa e... mas vamos que vamos e... mas conforme vai acontecendo eu vou... eu vou fazendo mais vídeo pra vocês então é esse aí tá as fotinhos técnicas da Alice deixa eu ver uma que dê pra ver talvez um pouco melhor essa aqui, ó ó, tá vendo o rostinho aparece aqui, acho que de lado ó, esse aqui, ó essa parte aqui, ó não sei se vai dar pra ver gente, essa pra vocês terem uma ideia é a melhor é, pois é não dá pra ver muito, né e o resto foi tudo técnica sabe, tudo de realmente de pulsação e tal a cabecinha o estômago daí então bem técnico assim e algumas imagens muito lindas que ele podia ter tirado sabe, podia ter impresso teve imagens bacanas ele infelizmente no auge da sabedoria médica dele ele não conseguia um espaço pra pra me imprimir nenhuma ou duas fotos do neném que não fossem técnicas que fossem pra mim e não pro médico, né mas enfim é... na próxima eu vou tentar gravar tudo e vou pedir 500 mil fotos porque eu adoro eco gente, eu gosto de foto eu lembro que na última eco que eu fiz da Elisa acho que foi com 36 semanas também deu pra ver até os cabelinhos dela na eco ai, foi a coisa mais linda do universo e tiraram foto tirou foto tem a foto da eco da Elisa com os cabelinhos assim, nadando assim no líquido ai, coisa mais linda enfim então a próxima eco eu vou tentar mostrar pra vocês e é isso obrigada por terem assistido e vai ser Alice o nome estamos muito contentes e a Elisa fala o tempo todo a Alice tá chutando mãe porque as vezes eu faço ai porque ela chuta as vezes dá uns chutões enormes, sabe e realmente o pé dela tá aqui porque realmente eu tenho a impressão que as vezes ela me chuta que assim dá a impressão que o pé dela vai sair pela minha boca e realmente ela tá nessa posição já ela já tá de cabecinha pra baixo então realmente as vezes ela me chuta bem aqui assim aí eu faço sabe e daí a Elisa tá perto de mim ela fala Alice chutou mãe eu falei chutou meu amor eu não sei se ela tem acho que ela não tem noção que tem um bebê mesmo sabe tipo é uma coisa meio né não sei se ela se ela se deu conta mas enfim é isso obrigada por terem assistido e até o próximo diário de gravidez e vai ter mais vídeo quero ver se eu consigo fazer três vídeos essa semana e é isso beijo até o próximo vídeo gente tchau e aí Tchau.